Estou esperando meu Jesus voltar Esse é o anseio do meu coração Aqui neste mundo não é meu lugar Porque eu não vivo mais de ilusão O céu me espera, Jesus me falou Ele consumou nossa salvação Quero ir embora pra junto de Deus Esse é o desejo de um fiel cristão A igreja espera o Senhor voltar O Senhor espera a igreja subir O mundo na terra triste vai chorar A igreja no céu alegre vai sorrir Quero ouvir o som das trombetas tocando O Senhor voltando para nos buscar É a grande festa do arrebatamento Todo sofrimento aqui em fim dará Aqui neste mundo levo a minha cruz E enluciei o que o Senhor mandou Pago alto preço por serviço Jesus Mas nunca neguei o meu Salvador A igreja espera o Senhor voltar O Senhor espera a igreja subir O mundo na terra triste vai chorar A igreja no céu alegre vai sorrir Quem vive num mundo de tribulação Mas não abre mão jamais da sua fé Não troca por nada a sua salvação Enfrenta gigante mas fica de pé E desafiando pelo inimigo Enfrenta perigo sem nada temer Tem uma coroa lá no céu de glória Essa é a vitória para quem vencer A igreja espera o Senhor voltar O Senhor espera a igreja subir O mundo na terra triste vai chorar A igreja no céu alegre vai sorrir 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 A igreja no céu alegre vai sorrir